Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR. No vídeo de hoje, eu, Nérgios, quero trazer pra vocês itens obrigatórios pra você ter no seu camp. Esses itens aqui você tem que ter. Por quê? Porque às vezes ajuda no farm, ajuda nas construções, ajuda na defesa, ajuda em várias coisas. Então é interessante que você adquira, tá? São itens que você ganha em quests, são itens que você compra na loja atômica, são itens que você obtém em games, por barra de ouro, caps ou mesmo por selos, beleza? Então já deixa aquele like, conteúdo pedido pela comunidade e vamos dar uma olhada, tá? Lembrando que deixa aí nos comentários se eu esqueci algum, porque tem alguns aqui que realmente não tenho e tem outros que realmente eu posso ter acabando esquecendo, tá certo? E vou deixar na tela aí caso eu não lembre aqui de memória onde é que obtém ou em que evento obtém, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a fundação de jardim. Fundação de jardim você pode obter com o Samuel lá na fundação, quando você tem reputação máxima com os colonos, tá? Ou também com a proibida, né? Com a Minerva, se ela estiver vendendo, varia de tempos em tempos, tá certo? Com a Minerva não precisa de reputação, mas com os colonos precisa de reputação máxima, tá? Pra que serviria essa fundação? Muitas vezes você constrói seu campo num lugar que tem concreto, que não é chão de terra, etc, etc. Isso proíbe, né? Isso não permite que você coloque, plante qualquer planta que for, tá certo? Com essa fundação você tem uma... você tira essa limitação e pode construir seu campo onde você quiser, só colocando essa fundação aqui e já consegue colocar suas plantas aqui em cima, tá? Plantas são interessantes pra você, às vezes, farmar uma receita, né? Fazer algumas receitas, principalmente se você for rebívoro, tem muitas receitas que são muito fáceis de fazer, é só você plantar aqui alguns milhos ou agulhinha, tá certo? E pegar uma água fervida e aí já constrói, já faz um buff ali rápido pra sua build, tá certo? Então eu indico fortemente você adquirir fundação de jardim, como diz, por barras de ouro, tá certo? Falando em água, temos aqui o Bebedouro Vintage. O Bebedouro Vintage é o melhor farm de água purificada. Por quê? Porque é um produtor de água, tá certo? Que produz com muita rapidez, né? São 24, digamos assim, águas por hora, né? Potinhos de água por hora, tá? Ele só acumula dois por Bebedouro, infelizmente, né? Você então tem que ficar passando pra pegar. Mas a grande vantagem dele é que você pode construir dele sem limites. Dois, ele é compacto. E três, ele não exige energia. Você não precisa colocar fio, nem mesmo nenhum tipo de energia, tá? É só colocar o Bebedouro Vintage e ele vai produzir, tá certo? Transforma ele no melhor farm de água purificada. A cor purificada que você pode utilizar pra vender por caps. Água purificada que você pode utilizar pra fazer alguma receita. Água purificada que você pode usar pra diluir alguma coisa, tá certo? Então, esse é o melhor. Pra obter, se não me engano, ele dropa ali no evento Treasure Hunter, tá? É uma chance baixa. Todos os planos ali tem uma chance próxima, tá certo? E você pode negociar com jogadores também por caps, tá? No PC, a média ali de preço tá entre 10 mil caps ou acima. É muito caro porque os players sabem a vantagem que é ter o Bebedouro Vintage, tá? Você pode colocar de forma ilimitada no seu camp. Pelo menos até o orçamento acabar, tá certo? Esse é o melhor farm de água purificada. Olha como ele produz rápido também, certo? Temos aqui também o coletor de fertilizante turbo, tá certo? O coletor de fertilizante turbo você obtém com reputação máxima com os colonos também, assim como a fundação ali, certo? E também pode encontrar na proibida, na minerva, quando ela estiver vendendo. Pra que que serve? Quando você aprende o plano por barras de ouro, fertilizante turbo, você aprende duas coisas, a receita do fertilizante turbo e esse item de camp chamado coletor de fertilizante turbo. Esse coletor, ele só serve pra produzir de vez em quando esse fertilizante turbo. E o que seria o fertilizante turbo? Fertilizante turbo é uma granada que quando você joga na sua plantação, a plantação regenera, tá certo? Então coletou todos os milhos do seu camp, jogou essa granada, ela vai fazer os milhos surgirem de novo. Você pode farmar infinitamente. Pra que que eu ia fazer isso, nerds? Porque um dos métodos de farm de adesivo é dessa forma, tá certo? E também, às vezes você quer fazer alguma sequência de buffs e tal, quer fazer vários buffs, você pode então utilizar essa granada, tá certo? Lembrando, aqui como disse, só funciona em camps e oficinas, não adianta jogar no mapa, não funciona, tá certo? Mas é muito útil essa granada pra você que é plantador de coisas no seu camp, tá certo? Temos aqui também o container ármico de produção de munição. Olha, calma, é um item obrigatório? Sim. É um farm decente? Não. É um item que é interessante você ter no seu camp, porque ele é um farm, digamos assim, é um farm temporário ali que você tá fazendo outra coisa, e aí quando lembra que tem esse container, você vai lá e coleta sua munição, tá certo? A quantidade que ele consegue guardar aqui de recursos varia do tipo de munição. Dependendo do peso dela, ele pode guardar mais ou menos munição. E infelizmente ele não produz munição de ultracita, tá? Existe, na verdade, uma limitação entre munições de ultracita e também nem produz munição explosiva, tá? É uma lista um tanto pequena de coisas que você pode produzir aqui, mas dá uma ajudinha naquele farm, principalmente se você for ali, tiver tendo problema com armas automáticas, que gastam muita munição, esse tipo de coisa, tá? É um farm off lá, que você tá fazendo suas coisas e pega aqui de vez em quando, tá certo? Como obtém, precisa de reputação máxima com os invasores, tá certo? Vale a pena, como eu disse, é mais pra você farmar de forma off, tá? Passiva aqui, não uma coisa que você tenha que depender desse item, tá certo? Ele exige um pouco de energia, tá certo? Ele exige uma energização, mas é bem de boa esse item aqui. Beleza? Reputação máxima, barra de ouro. E temos aqui a pilha de lenha, mas na verdade eu não queria falar exatamente da pilha de lenha, mas qualquer item produtor de descartes, tá certo? Nós temos a pilha de lenha, nós temos esse colecionador de seiva de árvore que dá adesivo, e a maioria desses itens ou são de temporada, tá? Fica atento. Ou são de temporada, ou são da loja atômica, tá certo? Qualquer produtor que você vê na loja atômica é interessante, na maioria das vezes, tá? É claro que tem uma ou outra que não vale isso tudo, mas na maioria das vezes vale a pena você ter no seu camp, porque é uma produção ali passiva, enquanto você tá desbravando, fazendo evento, fazendo quest, tá lá o produtor, e dependendo deles, às vezes até guarda uma quantidade interessante. Tem um produtor que é um caminhão gigantesco lá, que produz concreto, tem gente que tem problema em farmar concreto, tá ali o farm passivo. Esse aqui de madeira, se não me engano, ele aguenta até 40 madeiras, ele aguenta 40 madeiras aqui guardadas, você também pode deixar. A desvantagem desses produtores é que, obviamente, se você não trancar, pode vir um player e roubar, certo? Se você trancar, pode vir um player destrancar e roubar, certo? Claro que se um player destrancar, ele fica procurado, mas aí nem sempre todo mundo tem problema com isso, tá? Mas é um produtor off, não dependa disso, mas ajuda bastante, principalmente se você tá no início do jogo, tá? Como eu disse, tem na loja atômica, tem em temporada, alguns até acabam voltando com barras de ouro, dependendo de alguns, tá certo? Então fica de olho sempre na loja atômica, nos nossos guias na loja atômica, sempre que eu faço vídeo, a gente dá uma olhada se tem algum item funcional, tá certo? Temos também o criocongelador militar. Poderia colocar que um item obrigatório é uma geladeira, Mas o criocongelador militar que chegou há pouco tempo nos Apalates vale muito mais a pena que qualquer geladeira da loja atômica neste momento, tá certo? O criocongelador, o que é que ele faz? Assim como a geladeira, você pode colocar alguns itens aqui pra ele diminuir a velocidade de perda de condição, tá certo? Tecnicamente, é pra reduzir em 100%, ou seja, não é pra estragar de jeito nenhum. Mas tem algumas pessoas reclamando que ainda assim as coisas estragam. Esse sabor cranberry aqui tá desde o último XP duplo que eu participei, eu acho que tem mais de dois meses, tá certo? E tá diminuindo, eu sinto que eles estão ficando com menos condição, mas ainda assim é uma redução bem pequena. Como obtém atualmente, pra quem não pegou na temporada, que era um item do Fallout First, você pode comprar por barras de ouro lá com o comerciante dos invasores, requer também reputação, tá certo? É sim, requer reputação e é bastante carinho ali por barras de ouro, mas vale bastante a pena se você costuma fazer várias coisas, vários puffs pra sua build que exigem um farm ou alguma coisa assim do tipo, né? Essas coisas, tipo, sopa de milho, essas coisas que é fácil de fazer, não bota aqui, né? Mas se você faz às vezes s'mores ou alguma coisa que exige que você farme alguns ingredientes raros, é interessante você colocar aqui no Criocongelador. Ou às vezes pra se preparar pro XP duplo que tá vindo, você já deixa ali os buffs guardados no Criocongelador militar, tá certo? É um item, então, essencial pro camp atualmente, certo? Eu coloquei aqui o violino, mas eu digo em geral, é interessante, principalmente se você for mais novo no jogo, você colocar esses itens de música, né? A maioria deles, não todos, mas a maioria deles, produz um buff, tá, de regeneração de PA. E esse buff de regeneração de PA comba com várias coisas, comba com buffs, comba com café, tá certo? Então, se você às vezes tá tendo um problema na regeneração de PA, porque não tem aquela armadura, guarda roll, não tem muitos efeitos ali pra regenerar seus pontos de ação, ou tem poucos pontos de ação, é interessante você vir aqui. É um buff de meia hora e você basta ficar aqui um minutinho e é de boinha, beleza? Aqui eu coloquei o exemplo do violino, mas tem vários outros. Você pode adquirir na loja atômica, você pode adquirir em game, é muito fácil dropar em game, tá certo? Qualquer evento, às vezes você participa desses de pegar oficina, você acaba dropando isso, tá? Tem piano, tem, enfim, tem tambor, esse tipo de coisa. Também dropa de eventos, esse tipo de coisa, certo, pessoal? Então, vale a pena também. Outro que vale a pena, que é um facilitador de vida, viu? É a sintomática. O esquema da sintomática pode ser vendida na Minerva, tá? Na proibida, ou pode dropar nas operações diárias. Tem uma certa facilidade, certa porque hoje tem muitos itens nas operações diárias, tá? Mas dropa com certa facilidade o plano nas operações diárias. E pra que que serve? Serve pra você curar todas as suas doenças imediatamente, tá certo? Então, às vezes você comeu alguma coisa estragada, às vezes ficou com alguma doença. Tem doenças, cara, que você toma mais dano, tipo, tem uma doença passada pela barata radioativa, doente, que você toma mais dano. É horrível isso. Então, sempre tem uma sintomática pra você não ter que ficar farmando também aquele escuro de doença, que às vezes não é tão fácil de você fazer, tá certo? Alguns são relativamente fáceis, mas você não quer... é mais prático você vir aqui e meter uma sintomática, né? É isso. Temos também agora uma sequência de itens que esses aqui tem planos por barras de ouro, varia ali, mas em geral é no Samuel da Fundação ou no Mortime na Cratera, tá certo? Por barras de ouro e também exigem um nível de reputação. Cada um, às vezes, tem um valor diferente de nível de reputação, certo? E até alguns acabam voltando na loja atômica, se você quiser facilitar. Quando o item é comprado por barras de ouro, você libera para aquele personagem, tá certo? O que você comprou por barras de ouro. Se você comprar na loja atômica, você libera pra todos os personagens da sua conta, quer você tenha criado ele ou não. E quando você ganha na temporada, você também libera pra todos os personagens na sua conta, tá certo? Por exemplo, essa câmera de radiação foi de temporadas passadas. Ela dá um bônus de percepção. Esse saco de pancadas antigo, ele foi de temporada, ele dá um bônus de agilidade. Esse banco de levantar peso, é o supino, né? Ele dá bônus de força. Esse bicicleta ergométrica, se não me engano, é bônus de endurance, certo? E essa máquina de queda de braço dá bônus de carisma. É, dá bônus de carisma. Vai entender, tá certo? Todos esses aqui, é só interagir por um minutinho e já vai aparecer. E eles são cumulativos, tá? Você pode fazer todos eles e vai ganhar os bônus de todos eles, tá certo? Tem também outros itens, como por exemplo, esse jogo de corrida mecânico, que te dá mais inteligência, certo? E esse aqui da Virgínia Ocidental, esse máquina de vidente, eles dão o mesmo bônus. Só que o máquina de vidente é 100% de chance de você conseguir sorte, tá certo? Um bônus de sorte. E esse caça-níqueis da Virgínia Ocidental, além de você gastar 25 tampas, tá? Você nem sempre tem a chance de ganhar o bônus de sorte, beleza? Você até pode ganhar uns caps, tá pessoal? Mas isso aqui é tão certo quanto o blazer, né? Você mais perde do que ganha. É difícil você realmente ganhar alguma coisa. Eu gastei 25 caps. O que é que vai vir pra mim? 20. Esse aqui também tá disponível por roubar rags de ouro, caso você tenha interesse. Beleza? Vamos voltar aqui. Aqui eu quero mostrar cano radioativo ou o asteroide. Os dois fazem a mesma coisa. O que é que eles fazem? O cano radioativo e o asteroide, eles dão dano de radiação. Se você tem uma build sangrenta, muitas vezes você quer deixar sua vida baixa. Quando você entra no jogo, rola duas coisas. Ou você aparece no jogo com a sua vida em 25%, tá certo? Se você for build sangrenta, 25% não é o ideal. Pra build sangrenta você tem que estar com 20%, na verdade 19%, né? E você tem que tomar ali um pouco de radiação. Você pode usar água fervida, que pode acabar te dando doença. Água suja, que também pode acabar te dando doença. Ou você pode pegar radiação utilizando o asteroide ou o cano radioativo. Beleza? O cano radioativo, dropa daquele evento super badalado, que a galera adora fazer, que é o descoberta radioativa, tá? Que agora na minha cabeça é bem aqui, ó. Pronto, no local de descarte montanha. A gente rola o descoberta radioativa. Por lá a dropa tem uma chance baixíssima. Eu mesmo nunca dropei, eu tive que comprar o plano de outro player. Os preços variam de 7 a 15 mil caps, dependendo, é claro, da plataforma, certo? Já o asteroide é mais fácil, você dropa no evento sazonal dos alienígenas, tá certo? Só precisa de uma chancezinha pra dropar, o plano também é negociável. Os dois fazem a mesma coisa. A diferença é que o cano radioativo é um cano radioativo, não faz mais nada além disso. E o asteroide brilha quando você interage, além de te dar um pouco de radiação. Olha aí, que maravilhoso. Certo? Bem, vamos voltar aqui e mais itens aqui. Eu falei recentemente, basicamente alguns dias atrás, sobre esse item aqui, que é da loja atômica, tá certo? Que é o gerador de caixa transformadora. É uma skin, tá? Da loja atômica, só tem na loja atômica, para o gerador de fusão. O gerador de fusão é o melhor gerador, ele produz 100 de energia. E você pode adquirir ele por caps nos vendedores no banco de Whitespin. Se você for, se não me engano, é nível 35, tá? Mas pra garantir, esteja nível 50 e dê uma passada aqui na entrada norte de Whitespin, no shopping de Whitespin, tá? Vai lá nos robôs e procura pelo gerador de fusão. É o gerador que dá mais energia, certo? E o que que essa skin tem de tão diferente? Porque é importante você adquirir. Ela tava por 50 átomos no momento que eu fiz esse vídeo, certo? Ela funciona, ela tem um bônus, tá certo? Ela não só é o gerador, mas ela também é um transmissor acoplado. Nerds, o que isso significa? Significa que além de ela produzir 100 de energia, ela tem um transmissor que faz com que essa energia se espalhe nos itens em volta. E é uma área bem grande, atinge uma área bem grande. Não se engane, itens que precisam de um fio conectado a eles pra receber energia vão continuar necessitando desse fio conectado ao gerador até esse item, certo? Mas itens como lâmpadas que não precisam de conexão direta com fio, alguma luminária ou mesmo alguns produtores que não precisam de energia conectada direta vão receber energia desse gerador porque o alcance dele é bem grande. Então, é digamos assim, essa combinação de ser compacto e também ter um transmissor acoplado, tá? Esse gerador é bem pequeno. Sério, só pra vocês terem uma noção, eu vou mostrar os geradores aqui que a gente tem disponível. São geradores, eu vou até aqui em novo, não em novo não, vamos aqui nos geradores. Só pra vocês terem noção, esse é o skin padrão do gerador de fusão. É um bagulho gigantesco, muito grande. Apesar dele ser meio reto, dá pra colocar de ladinho em alguns locais, algumas construções. É, olha a versão do super reato que dropa nas operações diárias e também dá pra comprar na Minerva. Ele produz a mesma quantidade de energia, só que ele é um tabão gigantesco, uma bola gigante. É, que muitos, às vezes você coloca no seu camp e vê uns inimigos, né? Os bots e tal, o Asia que vem aqui atacar seu camp, as raids. E eles destroem isso aqui, você vai ter que gastar material nuclear pra consertar. Enfim, só tristeza, tá? Então vale muito a pena essa skin, eu diria, da loja atômica, tá? Outro item, cafeteiras Locum Joy. Não necessariamente as cafeteiras Locum Joy, mas as cafeteiras. Não adianta comprar duas cafeteiras, só dá pra colocar uma cafeteira. E por quê? Porque ela produz café enlatado. Café enlatado, pra que serve? Café enlatado é uma das melhores, um dos melhores farms aí. É um dos melhores buffs, na verdade, de pontos de ação, tá certo? Olha só, ele te dá uma regeneração de mais 12 de regeneração de PA por 25 segundos. E você também pode spamar até mais ou menos uns 10 cafés, tá? Que vai te dar essa regeneração. E essa regeneração, ela funciona mesmo que você esteja no VATS. Então, é muito interessante esse café enlatado. Infelizmente, é um item exclusivo da loja atômica, tá? Varia o preço, a gente tem 250 átomos, a gente fica em promoção, a gente tá dentro de pacote, tá certo? Tente comprar de forma separada só o item, porque ele sim é útil. Às vezes vem num pacote que tem um bocado de skin útil, tá? Tenta comprar separado, beleza? Mas é essencial. Produz só até 4 cafés. Depois disso, você tem que pegar, né? Pra continuar produzindo. Mas quando você vê, eu tô com 200 aqui e faz pouco tempo que eu tinha gastado a maioria dos meus. Então, fica de olho. Não subestime a cafeteira. Outro que você pode usar em companhia, que você pode usar em companhia com a cafeteira, é a máquina de chá de companhia, tá certo? Neste momento que eu estou gravando este vídeo, o chá de companhia, a máquina de chá de companhia, é um item do tabuleiro, tá certo? Itens produtores do tabuleiro costumam vir por barras de ouro no futuro, no Samuel na Fundação, no Mortime na Cratera, ou Minerva, que seja, tá certo? Então, fica de olho. E também acabam depois vindo na loja atômica, né? Neste momento que eu estou gravando o vídeo, ele está disponível apenas no tabuleiro, um dos primeiros níveis. E porque é interessante, porque o chá de companhia é um buff também de regeneração de AP, certo? Que comba com o café. Os dois não anulam um ao outro, tá certo? Eles são aí... Ambos funcionam dando uma regeneração bem interessante de café. Esse produz com um pouco mais de lerdeza e se estraga, tá certo? Mas ainda assim, ó, regeneração de 25 de pontos de ação. Vale bastante a pena. Beleza? Temos aqui conosco a famigerada Torreta do Enclave. Torreta metralhadora. Meros mortais como nós olharíamos e dizemos, nossa, mas é uma skin muito bonita, não é mesmo? Vou comprar porque ela é bonita. Mas não só é bonita como ela é OP. Por quê? Porque Bethesda colocou dois canos aqui de minigun. Nesse caso aqui é só metralhadora mesmo. Dois canos de metralhadora numa torreta. E não pensou, nossa, mas vai dar o dobro de dano, não é mesmo? Pois é. Nesse momento que eu gravo vídeo, se não me engano, ainda continua dando apenas o dobro de dano por ser uma skin que tem dois canos, né? Enfim, dependendo até da skin que você coloca, dependendo da versão que você coloca, é uma minigun incluída. Vou até na aba aqui de defesas, tem que ser defesas ativas. Vocês vão ver que as outras aqui que eu não consigo colocar. Quanto maior o nível delas, certo? Mais tenso é o negócio. Olha aqui, essa de energia tem também dois negócios. Deixa eu pegar. O de lança-misses aqui tem troço maravilhoso. Enfim, né? Essa skin tá dando o dobro de dano. A que eu saiba ainda tá se mantendo dessa forma. Meio apelão. Enfim, estranho. Mas se você quiser um bagulho fácil ali pro seu quim pra defender, basta colocar uma dessa no lugar alto. Ela vai identificar e eliminar a ameaça com facilidade. Acho que até player se lasca. Veio com isso aqui. Não brinca não. Beleza? Então tá dando a dica aí do enclave. Quer você gosta do enclave ou não. E um outro item aqui. Deixa eu falar primeiro do fermentador. Fermentador você ganha ao final da quest um podre de Nuka Shine. O podre de Nuka Shine. Que é uma quest secundária que você pode até começar ela passeando por essa área aqui do jogo, tá? Se você for no salão de tatuagem do grande AL, também deve encontrar, deve começar a iniciar essa quest, tá? Tem um guia no canal, tá? Você dá uma pesquisada por podre. Pesquisa podre que deve aparecer. É a única, acho que é o único vídeo que tem podre no título. E em geral o fermentador serve pra agilizar o processo de deixar a arma com menos condição. Quando você produz alguma bebida, certo? No fabricador de bebidas e tal. Ela não fica com os efeitos automaticamente. Você produz ela a fermentar, certo? Existe uma barra de condição que quando essa barra de condição chega no zero, aí sim aquela bebida que você fabricou vai ter os efeitos descritos aqui, beleza? Falou de bebida aí e direção a polícia passou no fundo, beleza? Então por exemplo, uma bebida extremamente interessante de você ter quando você vai enfrentar um edinho colossal é a coragem líquida, certo? E você precisa também colocar ela pra estragar, entre aspas, né? Pra condição, pra fermentar. E a fermentação acontece 50% mais rápida aqui neste fermentador, né? Na verdade eu já falei 50%, mas eu não tenho certeza desse valor, né? Vamos dizer que acontece mais rápido aqui nesse fermentador, tá certo? Pra você utilizar logo o item o mais rápido possível, certo? Então faça essa quest podre de Nuka Shine, tem um robô bêbado e até engraçada a quest em si. Certo? E o último item, esse que pode ser de tabuleiro, de loja atômica, de barras de ouro, de selos não, ainda não tem nenhum por selos. Mas enfim, pode ser de tudo que é quanto, tá? É o collectro, especificamente collectro comunista, nerds? Não, não especificamente collectro comunista, aqui é por causa do meu roleplay, certo? Mas conforme você compra collectrons, embora você só consiga colocar um collectron no seu camp, tá? Vale lembrar também que você pode colocar um collectron por oficina. Então se você tiver Fallout First, né? De preferência e pegar todas as oficinas, colocar um collectron em cada um, você tem meio que um farm, certo? Apesar de você só colocar um por camp, você pode escolher qual função você quer, sem precisar ficar mudando a skin do collectron, tá? A skin não tem nada a ver com o que o seu collectron produz, tá? Você geralmente ganha o pacote, você ganha a função do collectron, quando você compra na loja atômica ou ganha no tabuleiro, E você ganha a skin, certo? Por exemplo, eu estou aqui utilizando a skin de comuna, mas eu posso vir aqui e selecionar qualquer função de qualquer outro collectron que eu tenha Como por exemplo, esse que produz ouro, esse que produz noca-cola, esse que pega peças automotivas, esse que pega noca-cola quanto especiais, minério, descarte, sucata, narcos e álcool, munição, etc, etc Cada um desses é um collectron, uma função de collectron, um collectron que eu tenho, tá certo? Eu posso selecionar o que eu quiser por aqui, que ele vai produzir Igual os outros, outro player pode vir aqui e mexer no seu collectron, então tranque, tá? Pra quem não sabe trancar, é apertar segura V, certo? Vou entrar no modo de construção, aperta em Tab, que é pra o modo de modificação, e você vai ver que a linha F é fechadura, certo? Só que, fechadura, é meio que você sabe, pode ser arrombada, sabe? Coloca a fechadura no nível máximo, que geralmente o pessoal fica com preguiça de colocar carta, esse tipo de coisa Beleza? Então, é isso, utiliza o collectron da mesma forma que os produtores de recursos Ele é um farm passivo, você vai lá fazer suas coisas, quando vê tem umas noca-colas, tem umas sucatas Aqui eu gosto de ficar pegando, aqui ele produz pra mim umas sopas, tá? Por exemplo, aí, sopa de cogumelo Às vezes ele produz ali umas sopas, que é chato de ficar pegando os recursos, tá? Essa sopa de cogumelo, por exemplo, bônus de dano crítico, 125% Muito bom, vou utilizar, já pego Pego umas águas fervidas ali, umas águas sujas e tal, que a gente não tem interesse Uns martelos, mas vem milho, vem fungo cerebral, vem capacete de bombeiro Algumas plantas raras, tipo essa planta do pântano, beleza, pessoal? Então, é um farm aí, especial, tá? Certo? Collectron Sempre que tiver um collectron, só confirma, tá, pessoal? Se não já tem por barra de ouro Às vezes exige reputação, também, tá? Com barra de ouro E às vezes tem no tabuleiro E às vezes na loja atômica, acaba que, por exemplo, tem um collectron De Nuka-Cola Quantum Mas tem que estar vendendo na loja atômica também O collectron de Nuka-Cola, como é o caso, acho, do momento Mas, ah, eu só quero Nuka-Cola Quantum Então, não precisa comprar dois collectrons com funções parecidas Se o de Nuka-Cola Quantum já te satisfaz, beleza? Mas, em geral, eu gosto de comprar todos os collectrons Pra pegar todas as opções, farmar todas as coisas de forma passiva Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso Espero não ter esquecido nada Esse vídeo deve ter ficado gigante Só pelo trabalho que deu aqui no canal Por favor, deixa aquele like Se inscreve no canal Isso ajuda demais, gente Muito obrigado, galera, que deu a dica Pra gente fazer esse vídeo Muito obrigado, galera, que apoia a gente das mais diversas formas Como membro, se inscreve Deixa um comentário muito louco aí É... Vejo vocês aí no próximo vídeo E fui! E aí E aí